Bom, a S10, dentro do nosso portfólio, do portfólio da Chevrolet no Brasil, é a marca com mais tempo de estrada. São 26 anos, já são mais de um milhão de unidades produzidas na planta de São José dos Campos. Então, a gente, quando lançou, eram poucas configurações, poucas versões, e desde então a gente já fez várias atualizações no produto, já fez várias mudanças no produto, trazendo mais conteúdo, mais sofisticação, mais tecnologia. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer, por exemplo, com uma High Country hoje, que é uma de cada cinco S10 que a gente vende no Brasil. E para coroar esse momento tão especial que a gente vive com a S10, a gente vai trazer a versão Z71, a consagrada versão Z71, para também equipar a nossa S10, a partir de outubro, na sua concessionária Chevrolet. E para coroar esse momento tão especial que a gente vive com a S10, e para a gente vive com a S10, a partir de outubro, na sua comissão, e para a gente vive com a S10, a partir de outubro, na sua comissão,